Boa noite pessoal, já estou no centro da cidade aqui Vamos convidar também a nossa vice-prefeita Uma apresentação aqui sobre Natal, né? A prefeitura municipal aqui, junto com a Secretaria Estou aqui no centro Hoje é sexta-feira Nove de dezembro Amanhã é dia de feira Feira livre Estou aqui com a esposa, a filha Acho que a família aproveita para ter a foto aqui Nesse pré-exéptico que colocaram aqui na praça Ali é o museu da cidade Águas populares aí Mostrando aqui esse pequeno registro Muitos aí estão Memorando, vitórias Outros estão tristes porque o Brasil perdeu Mas é assim mesmo, né? O importante é que com Cristo Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores, né? Nos abençoa a todos nessa noite Mostrando aqui a você o centro da cidade Em todos os momentos E no mês de dezembro Que é a praça conhecida como Praça Do Coreto Iniciou o ano passado Esse Natal dos Sonhos E hoje esse é o segundo ano E nós queremos levar essa festividade Até 2024 Que é o ano em que nós estamos Encerrando o Natal da cidade Estamos aqui representando Ali a esposa do prefeito A vice-prefeita Chefe de gabinete E alguns Hoje é o primeiro dia Amanhã nós temos muito mais E que hoje vocês possam levar pra casa Então juntar aí com o prefeito E a equipe dele, né? Aí tem uns brinquedos ali Pra quem quiser brincar E Deus abençoe cada um de nós, né? Palavras da nossa vice-prefeita Doutora Patrícia Agradecer pela presença Sempre presente E disposta Dona Ioana Encerrar aqui Espero que não resiste Mostrando aqui O movimento aqui Do centro da cidade Eu precisava voltar aqui Pra agradecer a toda a equipe Que tá aqui com a gente Eu fui tão pegacinho De surpresa Cheguei e fui falando Que eu nem pensei No que eu ia falar Até a próxima Se Deus quiser, pessoal Mas eu queria sim Agradecer a toda a equipe De apoio, viu? Porque E aí